Olá pessoal, meu nome é Rafaela, muitos de vocês já me conhecem e eu venho aqui hoje para passar para vocês algumas orientações de como a gente deve proceder a partir de agora diante dessa pandemia. A gente entende que vai demorar bastante tempo para tudo isso passar e diante dessa demora é necessário que a gente aprenda alguns novos hábitos que deverão se estender ao longo dos meses a partir de agora. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da casa e do ambiente de trabalho. Ao chegar em casa, lembre-se sempre de deixar os sapatos fora de casa. Separem o espaço para que os sapatos fiquem ali arejados em ambiente de ar livre. As roupas, elas também deverão ser deixadas do lado de fora e diretamente para a máquina de lavar. Caso vocês não queiram lavar a roupa imediatamente ao chegar, o ideal é que ela seja colocada num saco plástico, fechada e deixada num cantinho também do lado de fora da casa. Outra orientação importante é a higienização. A gente deve usar uma solução de água sanitária com água. Não precisa ser álcool 70, tá? Porque o álcool é um pouco mais caro. Vocês vão usar dois litros de água comum para 200 ml de água sanitária. Agora o importante é que não adianta só borrifar a solução nos móveis ou nas superfícies. É necessário que você utilize o líquido e friccione por no mínimo três vezes. É essa fricção que mata os vírus. Se a gente só borrifar não vai adiantar. Bom, assim a gente limpa as superfícies, mesas, móveis, tudo que der para limpar. A gente utiliza uma outra solução também de água sanitária com água comum para a higienização dos alimentos. Quando a gente ir do supermercado, é importante que seja feita a higienização de todos os itens que a gente comprou na rua. Os itens comuns, como detergente, sabão em pó, coisas que a gente consiga limpar, a gente vai higienizar ou com água e sabão, lavando e friccionando com uma bucha, que deverá ser deixada separada apenas para aquela função. Ou a gente utiliza a solução de água sanitária com água, também friccionando os itens para que a gente consiga matar os vírus. Agora, para os alimentos, é necessário uma outra solução. A gente vai deixar os alimentos num recipiente grande, colocar água comum com umas gotinhas de água sanitária e a gente vai deixar os alimentos lá de 15 a 20 minutos de molho. Depois a gente lava com água corrente e guarda. É muito importante que seja feita essa higienização dos alimentos que a gente traz no mercado. Outra higienização muito importante é a dos nossos objetos pessoais. Celulares, chaves, óculos de grau, óculos de sol, bonés, anéis. Tudo isso deve ser frequentemente higienizado também. Pode usar a mesma solução que a gente utiliza para superfícies e para os móveis para esses objetos. Outra dica importante é não compartilhar objetos pessoais, sejam eles celulares ou xícaras, copos, canetas. Tudo isso a gente deverá utilizar como item individual para nossa maior segurança. Outra dica importante é higienizar o carro. Também é importante para quem tem carro e faz o uso desse objeto durante a pandemia. É um lugar onde a gente costuma entrar sujo, porque a gente provavelmente vem da rua. Então é importante que a gente também tenha atenção aos carros.